O que é passado de geração por geração nesse território, os temas que não ficam muito na existência, mesmo com os que não busquem o direito aos serviços básicos, é preciso ofertar as precariedades. Isso é o que é o que eu sou, né? É onde eu sou de uma bomba, é uma bomba aqui dentro, que é o livro, aonde eu distribuí-lo para a minha casa, para a casa da minha filha, e a gente não bebe essa água porque até então é uma água tratada e a gente não consegue beber. A dura rotina sem água tratada é um dos pontos identificados por um estudo inédito do IBGE que mostra em números a desigualdade entre as comunidades quilombolas e o total da população brasileira. A pesquisa revela dados sobre o acesso à educação e ao saneamento básico. A água chega a 73,34% dos quilombolas. No país, esse percentual é de 95% da população total. A desigualdade também é enorme ao acesso considerado adequado à rede de esgoto, que chega a menos de 30% dos quilombolas. O número nacional é de 75%. A gente percebe que o time da população quilombola aqui no Brasil, esses serviços, eles não estão sendo oferecidos de maneira adequada, né? A gente sabe que mesmo em área de quilombolas ainda há problemas, mas dentro dos domicílios e ao alcance da população quilombola, essa questão ainda é mais dramática. Hoje, existem 7.666 comunidades quilombolas declaradas, divididas em 8.441 localidades pelo Brasil. A maioria está na região nordeste, são mais de 5.000. Maranhão é o estado com o maior número de localidades quilombolas. Depois vem Bahia e Minas Gerais. No norte do estado do Rio, em Kisamã, o Rio tem uma cidade de 250 famílias, morando em 5 localidades. Aqui no Quilombo Machadinha tem escola para atender as crianças até o primeiro ano. O Rio sempre foi assim. Muitos brasileiros não tiveram acesso à educação. Não sabem ler, nem saber. Não sabem a novidade. Não sabem a novidade. Não sabem ler, nem saber. Não sabem ler, nem saber. Se a gente colocar dentro de uma sala de votação o perfil da maioria do eleitorado brasileiro, vai ter nessa sala mais pessoas solteiras, de 45 a 59 anos, com ensino médio completo e mais... É essa, cara, da maior parte dos quase 156 milhões de eleitores que vão às urnas em outubro. Um crescimento de 5% em relação às eleições municipais de 2020. O trabalho de todos os tribunais do Supremo Tribunal Superior do Brasil é um lugar ainda mais transparente do processo. O TSE afirmou que o quadro do governo brasileiro é o retrato do cenário político eleitoral que a cidadania paga e que se forma neste caso legal que antecede as eleições. O TSE afirmou que as pessoas saibam dos dados e do perfil da cidadania partidária que são os presidentes das cidadãs e dos cidadãos nos municípios do Supremo Tribunal Superior do Sul. O TSE afirmou que a Justiça Federal deve ser um lugar mais importante do que? O TSE afirmou que a Pernalha é um lugar que está vencendo aos votos em outubro, ou seja, como a gente pode fazer um lugar que está vencendo aos votos em outubro. O TSE afirmou que a Pernalha é um lugar que está vencendo aos votos em outubro. A justiça federal em Curitiba informou que a pena do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, é de 39 anos, 2 meses e 20 dias em regime fechado, e não de 98 anos, como tinha sido informado ontem. Segundo a justiça, houve um erro de digitação no mandado de prisão expedido na quarta-feira. A pena se refere a condenações que já transitaram em julgado. E por isso não tem mais possibilidades de recurso. Duque foi condenado pelo crime de corrupção passiva, lavagem de higiene e associação criminosa, no caso da Operação Lava Jato. Ele teve duas passagens pela prisão de 2014 e de 2015 a 2020. Depois usou o torno... A defesa de Renato Duque entrou com o pedido de revocação da prisão no Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos os advogados de Renato Duque, mas ainda não tivemos retorno. E agora a gente volta a falar da... A falsa de Renato Duque... A falsa de Rua do Senado desina A falsa de Renato Duque... Então, eu me torno aatividade de Renato Duque para aqueles funcionários no filme antiga. Tchau. 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 Tchau.